Quer aprender como construir aqueles formulários que permitem você escolher o assunto do e-mail para você enviar uma mensagem específica para determinados setores de uma empresa ou baseado no assunto vai para XYZ pessoas, enfim, esse tipo de formulário que você está vendo aqui na tela olha que interessante, eu tenho aqui o nome da pessoa, o setor que a pessoa quer se comunicar e baseado nesse setor vai para um e-mail diferente, então aí eu coloco a minha mensagem aqui, clico em enviar e pronto, o e-mail chega lá para a pessoa, olha que legal, a mensagem personalizada chegou aqui e a gente sabe para qual setor que ela enviou, lógico que eu fiz de forma lúdica para você ver que veio para o setor correto compras e o e-mail que eu setei para compras, e aí se eu tivesse colocado RH ou tivesse colocado administrativo ia vir aqui a palavra administrativo e o e-mail obviamente que a pessoa enviou, gostou desse negócio? Clácio, quer aprender a fazer isso aqui junto comigo? Utilizando o formulário do JetEngine e o Elementor Pro? Então vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso, mas antes eu vou te pedir que deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário se esse vídeo te ajudar, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber é clicar aqui em JetEngine, JetEngine e ter aqui o Forms Legacy ativado depois que você ativou isso aqui, aperta salvar, dá um refresh aí na tela, vem aqui para baixo que ele vai aparecer no menu aqui clicando aqui em Forms, você vai vir aqui em Forms adicionar novo, vou batizar ele aqui com nomezinho maroto aqui a gente tem os campos, então o que a gente vai fazer? Já vem com alguns campos padrões já vou editar aqui o SubmitButton que está em inglês, vamos colocar aqui em enviar e vou aplicar aqui nesse campo EditPost, vem por padrão, então a gente vai editar ele aqui, trocando ele para texto colocando aqui do tipo texto, o nome da pessoa se você quiser adicionar mais campos, clica aqui, arrasta para cima agora a gente vai colocar aqui, nesse campo aqui a gente vai colocar a opção de Select aqui vai ser o Name Setor ou Assunto, você define aí coloquei um labelzinho aqui, qual setor deseja falar e aqui no Manual Input, a gente vai deixar nessa opção mesmo e a gente vai adicionar três itens aqui para ficar igualzinho que eu tenho lá aí você coloca os valores, igualzinho está aqui, podia ser por exemplo RH1 aqui, não tem problema ou seja, repetir RH, RH, compras, compras e detalhe presta atenção como é que você escreveu, tem que ser minúsculo, maiúsculo igualzinho aí, bonitinho, para você não esquecer da hora de fazer a comparação que a gente vai fazer daqui a pouco uma coisa que eu já vou te falar é o seguinte um dos jeitos de você fazer isso já era colocando o e-mail aqui no valor então se você quisesse colocar aqui RH e já colocar o e-mail do RH aqui no lugar da palavra RH nesse valor você poderia, porém se você precisar resgatar a palavra RH você já não vai conseguir por isso que eu estou fazendo desse jeito mais completo aqui onde a pessoa vai escolher o setor e baseado no setor que ela escolheu a gente vai definir em um outro campo o e-mail para qual ela vai mandar então se você não precisar dessa firulinha de mandar o nome do setor junto lá na mensagem você já pode colocar o e-mail de destino aqui no lugar por exemplo, você põe aqui dante.gmail.com por exemplo se a pessoa estivesse nesse e-mail no RH então você já coloca o e-mail aqui ah não Dante, eu quero colocar o nomezinho do setor igual você fez ali bonitinho na sua mensagem então faça seguindo esse processo mais complexo que eu vou te mostrar agora então coloca aqui os nomezinhos, a gente aplica e pronto vamos colocar outro campo aqui, vamos editar ele, vamos colocar ele do tipo hidden ou seja, aquele campo oculto que não aparece a gente vai chamar isso aqui de destinatário, ou seja, para quem que eu quero enviar não precisa ter label porque não vai aparecer mesmo na tela agora a gente vem aqui e aplica ou seja, nossa Dante, um campo sem nada é isso, sem nada aí você vai vir aqui nessa setinha marota setup condition release aí você vem aqui e adiciona uma nova regra qual regra vai ser? set value for this field se, ou seja, quero setar um valor para esse campo oculto caso, né, algum outro campo faça alguma coisa qual campo que eu quero? é o de setor o que eu quero que ele faça? que ele seja igual a RH se ele for igual a RH, aí eu vou vir aqui e colocar por exemplo, RH, rouba Dante e testa, né mas não tem esse e-mail, então eu vou colocar um pessoal meu aqui mesmo tá aí, setei o meu e-mail agora eu venho aqui e crio uma nova regra porque eu tenho mais, né, de um setor adicionando uma nova regra, ele cria outro bloco aqui embaixo e eu faço a mesmíssima coisa set value for this field if coloco aqui setor, igual e aí coloco aqui, por exemplo, compras e aqui no compras eu uso um outro e-mail diferente daquele primeiro rolando para baixo, vai ter new role novamente faço a mesmíssima coisa coloco aqui setor coloco aqui igual coloco aqui administrativo, que é o terceiro setor lembrando, tá igualzinho a escrita tá com maiúsculo, tudo certinho, igual para ele comparar do jeito certo coloquei o outro e-mail referente a esse setor e vou aplicar só isso aí agora, vamos colocar um campozinho para a pessoa escrever uma mensagem, né o campo texte área então tá aqui, ó, texte área coloquei aqui, ó, escrevo uma mensagem e apliquei simples assim então tá aí nome, setor, destinatário, mensagem e enviar talvez você tenha mais campos que você precise basta colocar novos campos aqui o que interessava para a gente nessa aula era definir um setor e baseado nesse setor encaminhar para um destinatário específico que foi o que a gente fez, né agora, aqui embaixo a gente tem as notificações, né então a gente tem aqui uma padrão que já é o de 100 de e-mail e tá aqui, ó vamos mandar e-mail para não, para o administrador? não, para um e-mail que está cadastrado num campo do formulário aqui de cima e aí ele vai abrir essa caixinha para a gente escolher o setor ou destinatário que é o caso, né a gente quer mandar para o campo definido no destinatário então, se baseado num setor ele conseguir setar o valor do destinatário para e-mail A, B, C ele vai pôr, então, esse e-mail aqui aqui no reply tool se você tivesse um campo de e-mail lá que o usuário preencheu você poderia estar definindo também com o e-mail submit from field e setando o campo de e-mail que esse usuário teria mas o meu não tem então eu vou deixar a nota selected aqui tem o assunto vou colocar aqui, ó nova solicitação aqui a gente tem from name e from email, né então aqui no caso, ó nome eu vou copiar essa variável aqui nome aqui porque aí vai chegar lá o nome do fulaninho de tal aqui no from email o ideal é que a gente tivesse o e-mail desse cara vamos fazer o seguinte vamos criar esse campinho rapidinho vou adicionar ele aqui, ó vamos colocar aqui, ó nome, e-mail coloca aqui texto e aqui do tipo e-mail e aqui coloca e-mail e aqui coloca e-mail pronto ficou fácil, aplicou, vai embora e agora a gente tem a variável aqui do e-mail pronto agora eu posso colocar aqui from email e agora aqui no reply tool eu posso mudar de not selected para essa segunda opção aqui email from submitted form field e selecionar a opção e-mail ou seja, ele vai poder responder esse e-mail direto para o meu usuário, né muito legal isso aí aí aqui embaixo a gente tem a nossa mensagem personalizada aí é o seguinte você viu que você tem as variávelzinhas aqui, né você pode estar montando uma mensagem personalizada com elas ó, então eu bolei um textozinho aqui e a gente vai substituir esse texto por variáveis que estão aqui do lado, tá então monta aí o seu templatezinho e depois você substitui aqui na palavra solicitação eu vou colocar aqui ó, h1, né porque tem um HTMLzinho básico aqui que você deveria saber mas tudo bem vou ensinar rapidinho coloquei então aqui ó, nova solicitação com o h1 começando finalizando o h1 para ele ficar maiorzão aí vai ter lá olá, meu nome é Mauricinho sabe tudo da Silva aí esse carinha aqui a gente vai deletar e vai colocar essa variável do nome aqui ó, pronto colocar nome só que antes desses porcento eu vou deixar ele negrito para ele ficar bem destacado ali então vou colocar um Bzinho aqui abre e fecha barra B ou seja, vai ficar negrito o nomezinho da pessoa, tá leia minha mensagem por favor aí vai ter aqui quero comprar o Jetmaster, né no caso esse aqui é a nossa mensagem então eu vou vir aqui e colocar a variável da mensagem aqui para ele imprimir e aqui ó mensagem para o setor também vou deixar negrito utilizando um Bzinho aqui para deixar bold e aqui a gente tem a variável do setor, né então o setor é o nome, né da palavra lembra que a gente colocou lá setor sendo compras RH e tal e na frente é o e-mail do setor que é o nosso destinatário e a gente coloca aqui lógico que isso aqui é um formato que eu inventei bola aí o seu template aí como é que você quer exibir essa mensagem no e-mail e pronto basta entender que isso aqui é uma variável colocar aqui dentro do escopo e usar pronto aplicou vem aqui embaixo traduz as mensagens de sucesso e de erro e está feito publica o seu formulário vai numa página em branco aí onde você quer colocar um formulário procura aqui na biblioteca de componentes do Elementor Form e pega esse formulário em branquinho aqui e arrasta para cá e aqui você procura por contato que é o nome do nosso formulário de contato que eu vou colocar a JAX para deixar mais legalzinho vou atualizar e pronto aí na tela de teste aqui basta abrir a sua página vai aparecer o seu formulário preenche ele aí com o nome da pessoa com o e-mail da pessoa aí você escolhe para qual setor você quer enviar vamos fazer um teste aqui com RH esse aqui para vir no meu e-mail principal vou dar um enviar abri meu e-mail acabou de chegar aqui Formonildo Mequetreff olha os nomes que eu invento olá meu nome é Formonildo Mequetreff leia a minha mensagem por favor quero comprar o curso do Jetmaster do Dante e está aqui RH e o e-mail principal aqui que eu enviei que no caso foi o setor do RH agora vamos fazer um teste para outro e-mail vou pegar a mesma mensagem só vou mandar para compras agora e pronto nesse outro e-mail meu acabou de chegar aqui a mensagem do Formonildo mesma coisa só que olha só compras e aí veio o endereço desse novo e-mail meu aqui ou seja ele mudou o setor da empresa então dispensa até testar o terceiro porque já vai funcionar você já entendeu já está comprovado que o negócio funciona agora cabe a você fazer isso mas lembra que eu falei para você que dava para fazer um jeito mais simples é muito fácil se você não captou a ideia em vez de você ter esse lance aqui do destinatário você poder deletar esse lance do destinatário daqui e colocar aqui só o setor como eu falei você vem aqui e coloca já os e-mails nos valores dos destinos e pronto vou colocar só no primeiro aqui e aí o que acontece na hora de fazer a mensagem aqui embaixo você não vai ter mais destinatário você vai ter só setor então você muda aqui para setor e obviamente onde está setor vai ser impresso o e-mail da pessoa então você não pode ter o destinatário mais não existe mais e você não vai ter o nome do setor também então você tem que falar mensagem enviada para o setor e vai printar o e-mail dele sem ter o nome então se for o caso faça desse jeito que aí você tem um campo a menos e não precisa fazer aquele setup de condicional agora gostou daquela condicional ficou show né cara vale a pena se esforçar um pouquinho e fazer daquele jeito a não ser que você tenha umas 30 opções ali né que aí fica mais chatinho de fazer mas ainda é possível né mas então é isso espero que você tenha gostado dessa super dica se você ficou até o final desse vídeo pelo amor de Deus deixa um like nesse vídeo se você não curtiu lá no começo e se inscreve nesse canal rapaz como é que eu vou trazer mais dica pra você se você não dá aquela força pra mim e deixa um comentário se esse vídeo foi bacana pra você tá bom vou ficando por aqui a gente se vê num próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto